Sobre, como é que se fala, claque, né? Caque. Caçador, atirador e colecionador. É, cara, e o transporte disso, cara, como que funciona? Porque tem umas regras, tem uns entendimentos que a lei... É que ficou muito subjetivo, né, cara? A lei não ficou, assim, como é que eu vou dizer, bem explicada. Questão de itinerário, questão de horário. Hoje, o que diz na GT, na guia de tráfego? Que tu pode levar uma arma municiada, curta, né? Pra guarda do teu acervo. Do local de guarda de acervo, que seria a tua casa, aos locais de treinamento. Que são clubes de tiro. Não somente ao clube de tiro que tu é, ao qual tu é filiado. E sim qualquer clube do Brasil. Só que não é com o cara de bala, eu tô indo pra um clube de São Paulo. Ali em Santa Catarina ele é abordado. Como é que vai ter uma comprovação que ele tá indo pra lá? Sim. Então fica essa imparcialidade, essa dúvida, na verdade, do policial que abordar. Como é que eu vou saber que ele tá realmente indo? É palavra só, só na boca. Então não ficou muito clara essa parte aí, sabe? Mas eles estão, tem o PL 3723 aí, que já foi duas vezes em votação, ainda pediram vistas, né? Entendi. E estamos reformulando ele de novo pra dar essa segurança jurídica. Porque hoje fica nessa parte, fica no livro, na verdade. Dá uma insegurança, né? Segurança, claro. Com certeza o policial vai te abordar, vai ter que acreditar na tua palavra. Ou vai te conduzir. Ah, eu não tenho instrução pra julgar se tu tá indo ou não. Vou te conduzir e ver com o delegado lá. Aqui até no Rio Grande do Sul a gente não tem muita incidência de condução aí de CACs, né? Mas São Paulo, estados mais pra cima, eles conduzem direto, né? Cara, que legal. E é real, né? Cara, se eu moro em São Paulo, eu resolvo vir na Delta ali, cara, eu quero ir lá, não é? A gente tem sócios que tem dois endereços. Um de Sapiranga e um da Pinheira, em Santa Catarina, São Paulo. Tem um sócio que tem o endereço de Sapiranga e mora em São Paulo. Então levaram pra lá, numa abordagem dessa aí, entendeu? Não fica bem claro, na verdade. A lei não ficou muito clara, né? A questão de portas de trânsito aí, né? E o Álvaro, eu quero fazer uma pergunta. Falou que tá tendo uma grande adesão do pessoal quanto à prática de tiro, correto? E o que que isso se... O que que vocês... Isso se dá o quê? A prática do esporte, o gosto ou a questão de proteção? Eu acho que as duas coisas, né? Estão difundindo bem o esporte. O tiro, eles estão desmistificando aquele negócio de... Ah, clube de tiro é só de homem. Não, ambiente familiar. Hoje tu vai nas competições aí, é mulher, filho, esposa tirando, o marido junto, né? E a questão da segurança também, né? Comendo a criminalidade aí, o pessoal opta em adquirir uma arma pra sua defesa. Já que o Estado, assim, não pode dar, né? Querendo ou não, hoje todo mundo sabe que o efetivo da Brigada Militar aí é baixíssimo, né? Baixo. Tá defasado aí, já vem defasando há anos, né? Agora chamaram mais 4 mil brigadianos aí que estão se formando aí. E o pessoal opta porque se depender do Estado, ele não te dá segurança. Ele não consegue te proteger a todo momento, o tempo todo, em todos os lugares. Entendeu? Então o pessoal opta em adquirir uma arma pra sua proteção em casa, né? Ao menos na sua casa ele tá tranquilo, né? E agora uma pergunta bem de leigo. Mas bem de leigo. Porte e posse. Qual é que é a diferença? Me ajuda aí. Essa aí é uma que é bastante perguntada, né? Posse e porte, né? O que é a posse de arma? Posse de arma é a aquisição que tu vai fazer. Tá? Pra ter tua arma em casa, né? Tu pode fazê-la por duas maneiras. Exército Brasileiro, que é o CR, que é o CAQ, né? Caçador, Atirador e Colecionador. Ou tu pode fazer via Polícia Federal, que é somente pra te deixá-la em casa. Se tu fazer via Exército Brasileiro, te possibilita tu retirar esse teu armamento e ir no clube de tiro treinar. Ah, pela Polícia Federal tu até consegue tirar esse armamento da tua casa pra treinar no clube de tiro. Só que é uma guia de tráfego, vale por um dia apenas. Por mês. E uma por mês. Ah, pode tirar uma vez por mês de casa, então. Tendo a arma registrada pela Polícia Federal, tu pode uma vez por mês pedir uma guia pra Polícia Federal. Eles vão chegar e vão dizer, ó, vamos dizer, hoje é terça-feira, né? Na quarta-feira tu pode pegar a tua arma, que tá em casa, registrada pela Polícia Federal, e ir no clube treinar. Uma guia por mês. O clube dá uma declaração dizendo que tu vai lá treinar, tu carrega no site deles, pede a guia. Uma burocracia. É bem burocrática as guias da Polícia Federal, a questão pro treinamento, né? Já do CR, não. A guia já sai válida por três anos. Qualquer dia que te dá na telha, pô, vou lá dar uns tiros hoje, tô com um tempo vago aí, bota a arma na cintura e vai pro teu clube treinar lá. Então ela já sai por três anos aqui. Facilita bastante, né, pra tirador. Aí querer praticar tiro, conseguindo fazer uma vez por mês e quando eles... Ô Cláudio, agora que facilitou. Até ano passado era uma a cada seis. Então, como é que eles não deixavam tu treinar pro teu armamento. Evoluímos, então. Com certeza. Já foi bem pior. Já foi bem pior. Não, é isso que eu ia dizer. É irônico, sendo irônico, né? Evoluímos. Tu tem uma arma, não pode treinar. Em casa tu não pode atirar, né? Cara, é meio sem... Né? Sem nessa. É, porque... Na contrabão, né? Tu pode ter em casa e tu não pode... Treinar. Fica na contrabão, na verdade, né? Porque aí numa situação dessas, eles não deixam... Eu compro... Vamos lá. Eu compro um equipamento e eu não deixo... Eles não... Eu sou impedido de... Não te dão condição, né? Aprender a manusear o equipamento. Não te dão condição pra treinar, né? Não te dão condição. Não sei. Acontece muito, né? A gente vê o pessoal lá no clube, lá chegando lá na loja. Às vezes, eu tava comentando com vocês antes. Ah, Toto, quanto tempo tem arma? Ah, eu tenho arma há 15 anos. Quantas vezes eu tô te chorando em 15 anos? Nenhuma. Então, acaba sendo uma coisa até engraçada, né? Porque uma arma de fogo, ela serve pra te proteger. Proteger a tua família, né? Como o Álvaro comentou, sabe? A gente precisa se proteger. Precisa proteger a sua família. Então, se tu tem uma arma durante um certo período, tu não usar ela, tu não praticar, acaba sendo que daqui a pouco a arma não vai nem te beneficiar. Vai ficar perigosa na hora de um futuro uso. Tomara que não aconteça, né? Mas vai acabar sendo uma coisa perigosa, né? Entendi.